Vamos nessa então galera, começando mais uma luta, as apostas estão encerradas, fechamos. Temos aí 40% de apostas no PN Apple Pen, 60% de apostas no Letas, vamos nessa. Muito bem, começando no primeiro round, Letas ele buffou no ataque speed, o PN Apple Pen já chegou com o buff da Awakening de novo, não tá querendo muita conversinha não. Tentou o puxão, olha ali o greve do Letas que não entra, resistência da Valkyria com o buff da Awakening ativo, fica bem alta, não é fácil conectar qualquer CC. O PN Apple Pen vai colocando aquela pressão ali em cima da lã, vai ficando o tempo todo em cima do cangote ali, o Letas tenta jogar o pra frente F, o CC entra, mas na hora de prolongar não deu certo. O PN Apple Pen vai tentando ali puxar alguma coisa, tentar um greve, mas não conseguiu conectar nada também em cima da lã. O grevezinho entrou agora, a lãzinha vai pra cima, conseguiu escapar do puxão também, prolongou, mas cadê o dano? Letinhas não conseguiu ali causar muito estrago, o PN Apple Pen tá tancudo, tá com a pele dura essa Valkyrie, mais um greve entrando dessa vez. O PN Apple Pen não quis arriscar, vê puxado e vantagem inicial na mão do Letas. A lã meio que vai dominando completamente esse round, o PN Apple Pen ainda não conseguiu fazer nada. Temos um greve entrando, o Letinhas não quis esperar pra ver não hein cara, o Letinhas não confiou nos equipes não hein. Já puxou o V ali, a lança tava ali dourada brilhando esperando pra ser cravada com a Terra Santa. A lãzinha já saiu correndo desesperada, é melhor deixar né, não vão confiar não. Primeira vantagem já foi, agora tá todo mundo igual, nenhum dos dois tem mais o greve. O Letas vai mateando ali, tentou o greve sem sucesso pra frente F, olha a santidade na cabeça. Essa rigidez prolongou, olha quem vem, Terra Santa nela e realmente um dano grotesco em cima da lã. Não tinha como tancar, Letinhas vai pra cima, infelizmente ali acabou errando, o greve tava muito longe. PN Apple Pen crava ali em cima dele a santidade. Foi bom contra bom, mas a da Valkyria foi superior e o primeiro round fica na mão do senhor PN Apple Pen. Vamos para o segundo round. Primeiro greve de novo. Do Letas. PN Apple Pen ali não demorou nem 10 segundos, já teve que puxar o escapezinho dele. Olha ali, olha, eita PN Apple Pen, parece que agora não deu muito certo, aí o V. O V agressivo agora acabou não dando muito certo, o Alan já chegou amassando ele de novo pra frente F. A Valkyria tá meio perdida ainda além do que que tá acontecendo. Foi tentar sair do V ali sendo agressivo, foi punido severamente, quase foi finalizado. PN Apple Pen se recupera ali, usa o shift E da Valkyria, consegue segurar e temos um greve. Pongo prolongado, terra santa. O dano também não foi muito alto, lá vem a punição, grevezinho. Letas prolonga a sequência, o dano é alto, mas não é o suficiente pra matar. Os dois ali saem machucados, mas... Prontos pra ação ainda. Prontos pra ação ainda. Prontos pra ação ainda. Prontos pra ação ainda. Mais um greve ali que não conecta, PN Apple Pen vai dando o baitzinho ali pra forçar esse greve. Esse greve. Santidade de novo. Olha a rigidez. Foi pro chão, terra santa agora faz um estrago ali no HP do Letas e dessa vez não teve jeito. Alan tem que puxar o escapar finalmente. Tá tudo igual agora, nenhum dos dois mais tem um recurso nas mãos. Letas é pra cima, tenta o greve. Pra frente é F, não conectado, traz E do PN Apple Pen também não entra. Round tenso. Vamos chegar ao minuto, mais uma vez a terra santa. E lá vem o greve. Agora o Letas consegue escapar bem ali. PN Apple Pen não tem mais o V nas mãos, não tem o que fazer. Foi fatiado. E a vitória fica na mão do Letas. Partida empatada, um a um. O PN Apple Pen tentou de novo ali usar a Santidade, foi pra cima. A peça da esquiva ser protegida. O Letas consegue ali ir pro lado e puxar o greve de longe. Vamos para o terceiro round. Um a um por enquanto. Já vejo ali o PN Apple Pen. Talvez tenha que mudar um pouco a estratégia com essa Santidade. O Letas parece que tá ficando cada vez mais acostumado aí com a Santidade. Grevezinho rápido. Valkyria não consegue escapar. Mais uma vez. Vantagem inicial pro Letas. Mais um greve em linha reta. Lá vem o puxão. Conseguiu escapar. Prolongou o máximo que deu ali. 50% de dano. Que o PN Apple Pen já recuperou. Shiftiezinho ali. A cura da Valkyrie acaba sendo muito útil. Letas buffando a attack speed. Mais uma vez só pra cima. Não usou o greve ainda. Ó o puxão chegando. Letas escapa ali com as super armaduras. Pra frente F entrou. Prolongou de um longe. Bastante dano ali em cima. O PN Apple Pen quase foi explodido. Saiu com pouco HP. Vai tentar o contra-ataque. Santidade de novo. Olha o greve ali em cima. Dessa vez quem puniu. Foi o senhor PN Apple Pen. Parece que ele tava esperando. Já ali a tentativa de greve do. Do Letas. Ele dá a Santidade. Quando o Letas vai gravar. Ele sai pelo ladinho. Puxa ali a rigidez. O greve da Lance protegido. Não tinha muito o que ele pudesse fazer. Agora temos outro greve ali. Mas PN Apple Pen com o buff da Awakening ativo. Temos aquela resistência gigante. PN Apple Pen vai pra cima sem medo de ser feliz. Matou no peito ali o pra frente F. Chegamos ao minuto do combate. O HP deve pra 50%. Temos um greve. E não vai levantar de jeito nenhum. Levantou ainda. Meu amigo. Com 50% o Letas conseguiu ainda sair com vida dessa. PN Apple Pen perde uma grande oportunidade de finalizar esse round. Trazer entrou. Acho que agora não tem jeito. Com aquele HP ali. Agora lá não tinha como tancar de forma nenhuma. Por pouco ali o Letas não se recupera ainda. E talvez contra-ataca virando essa brincadeira. PN Apple Pen ali por sorte conseguiu encaixar mais um Trazer. Amassou o Letas no chão. Ele tava com 10% de HP. Não tinha como tancar dessa vez. E aí temos mais uma vitória pro senhor PN Apple Pen. 2x1 pra Valkyria. Match point pra ela. Vamos para o quarto round. Mais um greve ali em cima do PN Apple Pen. Combo prolongado. O dano agora foi gigante. Parece que o Letas tá com o buff de assustar o Eclin puxado. O dano não tá igual que tava antes. Mas aparentemente o Letas tá buffado. Mais um greve. Não, não entrou. Pra frente F. Rigidez ali. Punição veio. Pegou pelas costas. Terra Santa. Um dano ali tava chegando. Tava grosso o dano. O PN Apple Pen consegue aproveitar bem ali. Passou pelas costas do... Pra frente F da Alain. Conseguiu jogar a rigidez. Igualou as situações. Nenhum dos dois agora tem mais... O V nas mãos. Mais um greve do Letas. Sem conexão. Dá pro PN Apple Pen dar uma avançada agora. Sem o greve. Dá pra dar aquele cheirinho no cangote. Humilde. Mas aí tem que... Não, pode dar... O cooldown volta, né, irmão? O cooldown no greve volta, né? Se não sair... Vai tomar greve de novo, né? Tem que dar um cheiro do cangote e da morena. Mas tem que sair, né? Se ficar fungando o tempo inteiro... Aí a morena fica nervosa, né, irmão? A morena fica nervosa. Puxa o greve. E passa o Serol. Partida empatada aí, Letas. Dois a dois. Vamos para o quinto e último round agora. Decisivo. PN Apple Pen com o buff da Wakeling dele ativo novamente. Foi grebado. Acho que o Letas não prolonga, hein? Prolongou. Prolongou duas vezes. Meu amigo. O buff da Wakeling não adiantou absolutamente nada. Letas faz o combo completo em cima da Valkyria. Como se nada estivesse acontecendo. Prejuízo de novo em cima do PN Apple Pen. Vai para cima. Tentou a rigidez. Não conectou. Como prolongado, acho que não levanta mais. E a vitória fica na mão do senhor Letas. Três a dois para a lã despertada. PN Apple Pen tentou ali o movimento arriscado. Foi para cima da lã. Acabou entrando ali no raio de ação dela. Totalmente vulnerável. Se a rigidez tivesse entrado, maravilha. Mas como não entrou, ficou ali a mercê. E o grebe veio sem piedade.